Bem, a ascensão está a chegar ao fim. Com isto tudo, foram muitas as atividades, não é? Mas nós temos aqui um pequeno miminho. Querem ver? Temos este imã para pôr no frigorífico, para pôr em todas as vossas lembranças e fotografias que ficaram muito giras e para não se esquecerem delas. E é um processo muito simples. Vamos a isto? Então, como é que isto se faz? O material que vamos usar é uma tampa de um frasco, cartão. Cartão redondo. Exatamente. E o papel com a fotografia impressa. E o imã. Exatamente. Já temos aqui estas fotografias impressas, onde vamos recortar à medida do cartão. E depois vamos colar na tampa. Então, basta desenhar no cartão, recortam. Nós temos aqui já o nosso recortado. Exatamente. Colamos na tampa. Na tampa. E colamos a fotografia. Nós já temos aqui uma pronta, que nós fizemos nós três. Esta vai ser para mim. Mas olha que eu vou fazer uma igual. Eu acho que sim. Eu já arranjei uma. Não é com as nossas fotos, mas é uma coisa que também foi importante para mim, que é a entrada de toiros e esta vai para o meu frigorífico. Acho que também é gira. Vai para lá. E vocês? Façam também em casa. Adeus. Até para o ano.